Música Está no ar o Justiça Viva. No programa de hoje, a conversa é sobre a origem e os desafios da formação dos magistrados no Brasil. Música A magistratura é uma das carreiras de maior prestígio junto à sociedade e também uma das que possui os níveis mais elevados de responsabilidade. Aos juízes, cabe a difícil tarefa da jurisdição. É também deles a missão de contribuir para a paz, por meio de decisões que fazem a mediação dos crescentes conflitos sociais. E num contexto socioeconômico cada vez mais complexo, esse exercício da prática de julgar exige necessariamente o aprimoramento da preparação desses profissionais. Um processo que ganhou um impulso após a Constituição de 88, com a criação das escolas nacionais, responsáveis por regulamentar e fiscalizar a formação dos magistrados. No entanto, mesmo com esses avanços, é possível afirmar que os juízes brasileiros estão preparados para exercer suas funções. O atual desenho do processo formativo garante a eles as habilidades necessárias para essa tarefa. Para falar sobre a formação dos magistrados brasileiros, recebemos o desembargador Eladio Luiz Lessei, que preside a Comissão de Desenvolvimento Científico da Infam, o juiz Carlos Bismarck, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e a psicóloga e neurocientista do TJDFT, Regina Lúcia Nogueira. Sejam muito bem-vindos ao programa Justiça Viva. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui. Eu que agradeço. Doutor Eladio, os juízes têm um papel central na concretização dos direitos previstos nas leis e na Constituição. O senhor pode nos explicar rapidamente como é que funciona o sistema de formação de juízes no Brasil? Bem, nós temos duas grandes escolas nacionais. Uma vinculada à Justiça Trabalhista, que é a Enamate, a Escola Nacional da Magistratura Trabalhista, e a Infam, que é vinculada ao Superior Tribunal de Justiça. A Infam atua para a magistratura federal e estadual. E o sistema é o seguinte, hoje, obrigatoriamente, por força da Constituição, todo magistrado que é nomeado, recém-impossado, antes do exercício da jurisdição de forma plena, ele deve participar de um curso em que há um mínimo de 480 horas a aula, em que são ministradas diversas disciplinas que, logicamente, não são aquelas disciplinas que eles são averiguados durante o concurso para magistrado, porque nisso eles já estão muito bem formados, melhor até que nós formadores, mas sim temas ligados à ética, ao humanismo, aos impactos sociais, econômicos, ambientais, da decisão judicial, à proteção do vulnerável, questão da ética, frente às redes sociais. Há uma ampla formação que cabe às escolas realizarem, às escolas federais, estaduais, e elas devem credenciar esse curso, mandam um projeto para a Infam, que examina a sua adequação aos normativos e a finalidade da formação. Dentro dessa formação inicial, há uma carga de 40 horas, que é dedicada à Infam, onde nós levamos, então, uma busca de unidade da magistratura nacional e federal, sempre tendo a ética e o humanismo como disciplinas transversais. Também é, obrigatoriamente, o juiz, para ser vitaliciado, precisa fazer outra carga de, no mínimo, 120 horas aulas, além dessas 480 da formação inicial, através de cursos que também devem seguir normativos da Infam e que devem ser credenciados. E, finalmente, o juiz, para poder ser promovido, ele precisa participar também de alguns cursos, ter uma carga mínima no período em que se apura o seu merecimento para a promoção, também cursos que devem seguir normativos e diretrizes da Infam. Esses cursos, como o senhor colocou, fazem toda a diferença hoje em dia. Os magistrados, a diferença da minha época, quando eu entrei no curso breve que eu tive, para o curso que é ministrado hoje, são anos-luz de diferença. Imagina, na minha época, então, que fazem mais anos. E realmente faz a diferença. Você tem um ferramental, você já tem uma experiência, sentar ali para conduzir uma audiência, já tendo uma experiência pretérita, é outra coisa. O juiz é o responsável por organizar a vara. Então, ele tem que ter conhecimento de administração, ele tem que ter conhecimento de metodologia científica para saber como levar os processos dentro da vara de uma maneira administrativa, que dê vazão a todo o trabalho. Ele tem que entender de RH, ele vai tratar com pessoas, com seres humanos. Então, e realmente isso é deficitário, ou melhor, não é ensinado a necessidade de se aprender sobre isso antes do concurso. Mas, a partir do momento que você assume o cargo, acabou. É exigido plenamente de você, como se você fosse formado em administração, em gestão de pessoas. Então, é por isso que precisa justamente esse curso dele. Antes de iniciar, isso é uma nossa luta com as escolas. Muitos tribunais fazem concurso, querem nomear o juiz, evidentemente que nomeiam, mas querem colocá-los imediatamente na vara. E isso pode ser muito traumático, tanto para próprio jurisdicionado. Então, a Infant tem preconizado que hajam cursos que treinem para isso, que primeiro façam simulações de audiências, e depois, então, que eles passem a ter atividades supervisionadas, ou seja, um ou outro magistrado experiente acompanhando o seu trabalho orientado. E, finalmente, depois de terminar o curso, é que eles vão para o exercício pleno. E depois, ainda, ele deve retornar para a escola para fazer cursos de vitaliciamento. A senhora dirige um programa no TJ que é exatamente isso. Quer dizer, está ligado a essa questão da formação continuada, que é o cerne um pouco das diretrizes pedagógicas da Infant. Eu queria que a senhora falasse um pouco da experiência da senhora, que é uma profissional de outra área, mas que atua diretamente junto aos magistrados. O TJDFT, especificamente dentro do núcleo onde eu estou, que é o Núcleo Judiciário da Mulher, nós temos um programa chamado Pró-Excelência. É um programa de aprimoramento neurocognitivo dos magistrados do TJDFT. Como surge esse programa? Existem peculiaridades no ofício da magistratura. Então, um magistrado, ele é o tempo todo, né? O trabalho full time, ele não trabalha só durante o tribunal e com inúmeras demandas. Então, especificamente no Núcleo Judiciário da Mulher, são magistrados de violência doméstica e familiar. Então, imagina o que é um magistrado o tempo todo ouvindo histórias sobre violências, ele também tem família, ouvindo histórias sobre estupro. Então, qual foi a ideia? Nós não temos como evitar certos estresses. É característica do ofício. Então, nós não podemos dizer, olha, agora ninguém mais venha com um processo onde apareça uma violência, né? Então, a questão da gestão, da gestão de pessoas é uma característica do ofício, não podemos desvincular. Então, a lógica era, o que nós podemos oferecer para esses magistrados, para que eles vão, eles possam ir para uma outra condição de enfrentamento de estresse. E aí, nós usamos o conhecimento da psicologia e do cérebro para, num programa de nove semanas, oferecer estratégias para esse magistrado para o enfrentamento. E sabe que essa questão da psicologia é muito importante mesmo na formação dos juízes, evidentemente. E nós temos também um programa de formação de formadores. Nós realizamos cursos que formam os formadores de juízes. Não há dúvida que é extremamente relevante essa interdisciplinaridade. Exato. Muito bem. Eu queria que o Dr. Bismarck comentasse, no próximo bloco, sobre a importância da interdisciplinaridade na formação dos juízes. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva, falando sobre a formação dos magistrados brasileiros. Tom Bismarck, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o ProExcelência, que era o programa do qual a doutora Regina estava falando no bloco anterior. Deixa eu comentar primeiro como surgiu essa ideia. Eu já trabalho com violência doméstica há muitos anos, pelo menos desde 2003, na época como juizado. E eu comecei a perceber que aqueles colegas que dedicavam realmente a sua vida para o trabalho, não só para resolver o processo, mas para cuidar da sociedade, eles eram expostos a um nível de estresse muito grande. Eles se importavam muito com as pessoas, eles se importavam muito com a solução do problema e não só do processo. E essas pessoas, esses magistrados, acabavam deixando a vara de violência doméstica porque era uma pressão muito grande. E nós fizemos uma primeira reunião e eu lembro que eu estava com um tique nervoso, o meu olho não parava de puxar e eu achava que eu era o único. Mas quando eu comecei a reparar em todos que estavam naquela reunião, era um com o ombro, o outro não parava de falar. Eu falei assim, é reunião do tique anônimo aqui? Eu falei, não, precisa ser feito alguma coisa. Aí surgiu a primeira ideia. Para manter esse pessoal dentro da violência doméstica, para não perdermos uma excelente mão de obra, nós tivemos a ideia de fazer o cuidando dos cuidadores. A primeira ideia seria o quê? Dar um apoio psicológico após o fato, após ter ocorrido o dano. Mas com a ideia da doutora Regina, da doutora Luciana, nós fizemos um aprimoramento. Porque ao invés de só cuidar depois que já foi feito o dano, porque não impedir que o dano seja feito. E eu vi isso muito em mim. Quando nós fizemos o teste, que você faz vários testes para medir o seu grau de estresse, eu fiquei impressionado. Eu me saí mal. Eu saí mal do teste. Eu não sabia que eu estava tão ruim assim. Era impressionante. Aí fomos fazer os encontros. E após esses encontros, eu percebi mudança não só no meu trabalho, como na minha vida pessoal, como em várias áreas, por algumas simples mudanças de comportamento, de como lidar em audiência com determinadas emoções. Só para você ter uma ideia, uma das técnicas que eles ensinam é, você de repente está na audiência e vem uma carga emocional muito forte para você. Então, eu já faço o quê? Tenho uma cadeirinha de rodas, eu dou um espaçozinho para trás e já imagino que eu estou diante de uma tela de cinema e que aquelas pessoas são um filme, estão me contando. Para quê? Para criar uma barreira, para eu não ser plenamente atingido. Não deixa de ser atingido, mas você é atingido de uma maneira mais suave. Isso não prejudica a sensibilidade do juiz? Como eu disse, prejudicaria se você ficasse completamente isolado. Mas a partir do momento que você é atingido, mas de uma forma mais suave, você sente o que as partes estão querendo lhe passar, mas você não é dominado pela emoção. E foi interessante que eu olhei para o lado, o promotor de justiça estava se segurando com lágrimas nos olhos, a advogada do réu estava chorando, porque era uma questão com a criança. E você via que as pessoas tinham dado uma desestabilizada nas suas emoções, mas eu me mantive forte, tranquilo, sereno, para poder dar a decisão que eu tinha que dar sem que a minha emoção fosse o motor daquela decisão. E se o senhor me permite, na pergunta do senhor, doutor Eladio, ao contrário, né? Quando a gente tem uma ativação intensa emocional, essas estruturas responsáveis pelas emoções, elas prejudicam o funcionamento do córtex prefrontal, que é o que vai, de fato, permitir que eu avalie bem, monitore erros, faça planejamento, então, funções ligadas à cognição. Então, a emoção, na verdade, tem esse impacto, elas são importantíssimas. Mas sem perder a ternura. Exato. As emoções, elas são importantes, mas quando aumenta a intensidade, ela prejudica o funcionamento dessas estruturas cerebrais. Mas esse é o caminho natural. Quando você começa a ser muito atingido, qual que é o caminho? É da fuga. É você tentar colocar uma barreira psíquica, normalmente você faz isso, para tentar falar, eu não me importo, isso não me atinge. Só que isso cria um distanciamento tão grande que você passa a ser um verdadeiro robô julgando um ser humano. E isso não é o ideal. O ideal é, não, realmente me atinge, só que eu não vou permitir que isso me domine. Os tribunais, as escolas, devem se preocupar muito com o manejo do estresse do juiz. Que realmente, como o doutor Bismarck destacou, é uma profissão, todas as profissões têm o seu estresse, evidentemente. Mas nós lidamos com sentimentos humanos, com misérias humanas. Vejam, assim, a condução de um depoimento sem dano de uma criança, uma adolescente vítima de violência. Logicamente que hoje deve haver salas especiais, já tem lei regulando isso, felizmente. Uma das disciplinas que nós sempre colocamos no modo nacional da Infam é o depoimento na infância e juventude. Aí precisa, inclusive, o acompanhamento de psicólogos, de assistentes. E o juiz também recebe essa carga. Nós somos pessoas humanas. Nós também vamos receber aquela carga de estresse. Então, realmente, eu acho que nós devemos nos preocupar também com o manejo do estresse do juiz. Não é que vai se evitar, porque, na verdade, se diz que estresse não... Que impacto, doutor Bismarck, você acha que o atual modelo de ensino jurídico, que é muito orientado a formar profissionais para o mercado de trabalho, mercado, mercado, tem no perfil dos magistrados que vão atuar na jurisdição? Eu acho que depende de cada pessoa. A visão humanística da sociedade, ela está dentro da pessoa, mas daqueles que não têm isso, eles podem ser ensinados. Não é fácil. Eu vejo por mim mesmo. Quando eu entrei na violência doméstica, eu não conseguia compreender as mulheres que mantinham um relacionamento um atrás do outro com homens violentos. Aquilo me causava angústia, aquilo me causava raiva, eu tinha raiva, às vezes, dessas mulheres, e eu não sabia como lidar com aquilo, eu não sabia como convencê-las, como levá-las a buscar um acompanhamento, um tratamento. Então, a partir daí, eu passei a estudar e fui buscar onde? No direito você não encontra resposta. Não encontra, tem que estar fora de direito. Você tem que ir em outras áreas de conhecimento, outras áreas de ciência, para descobrir o que é aquilo que você está trabalhando com aquilo que você está lidando. E, a partir do momento que eu comecei a compreender a vida dessas mulheres, o que levava essas mulheres, o lado psicológico delas, como era alterado, como elas eram levadas a essa situação de serem impedidas de sair desse momento da vida delas, me trouxe paz, me trouxe entendimento. Eu passei a tratar melhor aquelas pessoas que eu estava lidando. Então, essa visão só de você conhecer direito, de você poder marcar alguns xizinhos para passar em uma prova, para magistrado não serve para nada. Você mexe com vidas. Exato também. Você mexe com... A sua atuação, ela pode matar uma pessoa. Mas não é só matar fisicamente, existem mortes piores do que a física. Tem a morte social, tem a morte emocional. Então, o juiz precisa estar sempre aberto para estar permitindo que as outras ciências venham complementar a sua atuação. Então, há essa necessidade justamente de preocupações com questões humanísticas. A gente diz que a Infoia busca um novo tipo de juiz. Que juiz é esse que nós queremos? Nós queremos um juiz que seja ético, que seja humano e comprometido. Eu queria ouvir também a opinião da doutora Regina já no próximo bloco. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com a Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo! Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva, falando sobre os desafios da formação dos magistrados brasileiros. Doutora Regina, a gente estava tratando da questão da formação do ponto de vista humanístico ou tecnicista. Queria que a senhora comentasse um pouco isso. A questão do diálogo interdisciplinar é importante para todas as áreas. Então, nós da psicologia, nós da neurociência, também temos muito a aprender com outras áreas. Isso é tão importante que no nosso último Fórum Nacional dos Juízes de Violência, Doméstica e Familiar, foi esse o tema, né? Ou então foi o diálogo do direito com várias ciências. O que me parece ser desafiador é nós encontrarmos uma linguagem onde possamos nos entender. Então, nós criarmos estratégias que permitam, que nos permitam nos comunicar de uma forma que possamos nos compreender. Se não, eu falo só com os pares. E esse é o maior desafio. Então, eu tenho aprendido, por exemplo, com a doutora Luciana, que é a outra coordenadora, recentemente escrevemos um artigo conversando, era um diálogo entre a neurociência e o direito sobre violência sexual. Era impossível ela escrever aquele artigo ou eu escrever sozinha. Porque ela ia trazendo as questões da justiça e eu dizendo, olha, o cérebro nessas questões e a psicologia vê dessa forma. Então, eu queria insistir na importância da linguagem. Bom, a Infam propõe a chamada formação integral do magistrado. O senhor acha que as escolas estão sensíveis a essa proposta da Infam? Então, realmente, nós, desde o início da Infam, a gente teve uma luta muito grande. Em primeiro lugar, para a aceitação da escola. Afinal, é uma nova escola nacional que está regulando todas as outras escolas. Hoje, nós podemos dizer que nós temos um sistema de escolas muito coerço. As escolas estão muito ligadas à Infam, buscando seguir as suas diretrizes, as suas propostas. A nossa proposta, justamente, é a proposta de todas as escolas. Além de nós termos uma formação humanística, ética, também se considerar isso. Nós não somos uma academia. Nós, escolas de magistratura, não somos academia. Nós somos escolas para desenvolver competências funcionais. Então, a nossa proposta é que as aulas possam, justamente, proporcionar ao juiz que ele desenvolva atribuições próprias que o juiz deve ter. Então, há necessidade de termos métodos ativos, também, e não aquelas aulas doutorais que, antigamente, que uma academia pode se cair muito bem. Mas nós preconizamos sempre que o próprio aluno seja protagonista da aula. Hoje, nós estamos usando uma expressão que é ensinagem. Ao mesmo tempo, se ensina e se aprende. Isso tanto vale para o aluno como para o formador. Eu só tenho a elogiar, porque realmente faz a diferença para o magistrado. Eu fui fazer um curso recentemente na escola do Tribunal de Justiça para magistrados a respeito de gênero. E, logo depois, foi complementado pelo curso da Infam. Dois cursos maravilhosos. E eu comecei a ver ali, com mais clareza, o quanto é importante para a nossa formação você sair um pouco daquela caixinha que você geralmente está, principalmente, numa decisão que eu tive que tomar logo em seguida, que foi uma questão de um travesti que foi agredido severamente pelo seu companheiro e que foi buscar na Lei Maria da Penha a proteção, o suporte para o seu cuidado. E eu tive que tomar uma decisão a respeito de o que define uma mulher nos dias de hoje na nossa sociedade. Eu fiz a minha decisão, mas a minha decisão foi fundamentada e muito com o que eu aprendi nesses cursos. Essa mobilidade social, essas novas relações sociais estão numa velocidade gigantesca. Não dá tempo do magistrado se atualizar sozinho porque ele teria que estar participando, deixar de lado o trabalho dele para ficar na sociedade, o que é praticamente impossível. E, geralmente, o magistrado não tem contato com certos âmbitos da sociedade. tem que ser trazido até ele o conhecimento do sofrimento daquela população, do cuidado que é necessário em relação às pessoas. Mas uma parte da sociedade vai ter pleno conhecimento a respeito dessas necessidades e ela pode trazer para o magistrado para que, a partir daí, ele tome uma decisão mais justa. É por isso que precisamos de antropólogos, sociólogos, psicólogos formando magistrados também, não é, doutora? É. E, enquanto o exato, enquanto o doutor Bismarck falava, eu pensei, é a importância da escola estar atenta ao que o magistrado seria interessante para o magistrado se aprimorar. Porque, muitas vezes, não é nem o magistrado que vai trazer à escola a disciplina ou a necessidade de matéria, mas é a própria escola que antecipa-se a essas necessidades. Muito rico. Nós estamos chegando aqui ao fim do programa, mas eu queria que, rapidamente, cada um dos senhores e a senhora me dissessem em brevíssimas palavras, o que é, qual é o perfil ideal do juiz, do presente e do futuro? Doutora Regina. O juiz do futuro, e eu gostaria que também do passado e de todo dia, fosse um que pudesse primeiro se ver e se enxergar bem, tanto nas suas potencialidades, quanto nas suas necessidades de aprimoramento, para poder ver também o outro bem. e, a partir disso, tomar boas decisões. É um jargão, mas nós somos juízes 24 horas, queiramos ou não. Então, nós precisamos nos beber da ética, nós precisamos um juiz humano, que, como disse a doutora Regina, ele precisa saber se colocar no lugar do outro, ele tem que ter empatia, ele tem que se colocar no lugar daquela pessoa que um dia vai julgar. E um juiz que tenha um olhar também para os reflexos das suas decisões. Porque a Constituição não fala, não grita, ela fala através dos juízes. Então, o juiz que tenha decisões embasadas na lei, disse o doutor Bismarck, na Constituição e também nas convenções internacionais que o Brasil afirma, ele deve se preocupar com todos esses impactos ou seja, um juiz comprometido com as consequências da sua decisão. Dobbsmarck. É um juiz que queira fazer o bem, que ele tenha a vocação para estar lá para cuidar do seu próximo, para resolver o problema muito mais do que buscar uma simples solução de um processo. O juiz do futuro tem que estar antenado com a necessidade da sociedade. Ele não pode se ater apenas à letra fria da lei, mas também não pode abandoná-la por completo, porque senão nós não teríamos mais um estado de direito. Ele tem que ser como um malabarista que está sempre tendo que deixar os interesses e as necessidades de todos no ar, não podendo deixar nenhum cair. E isso não é fácil. Isso exige muito de cada um de nós. Ele é exigido todos os dias, várias vezes ao dia. Ele tem que estar muito preparado para isso. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela presença de todos no programa. Nós agradecemos a presença dos convidados, o desembargador Eladio Luiz Lessey, que preside a Comissão de Desenvolvimento Científico da Infam, o juiz Carlos Bismarck, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e a psicóloga e neurocientista do TJDFT, Regina Lúcia Nogueira. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau. E aí E aí E aí E aí O que é isso?